Viri à direita. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Continue à direita. Continue à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Aqui termina o percurso. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti